Nos juizados especiais, o processo orienta-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Ao tratar das intimações e das citações no âmbito dos juizados especiais cíveis, a Lei nº 9.099.95 estabelece que o comparecimento espontâneo não suprirá a falta ou nulidade da citação. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 18. Parágrafo 3º. O comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da citação.